Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje o vídeo a gente vai falar sobre maquininhas, aqui são as que eu tenho, a proposta, essa daqui eu comprei mais para testar, para trazer vídeo novo para vocês, e porque eu ia fazer um bazar agora no começo do mês de agosto, e acabou que essa daqui até que estava lá que era, os três primeiros meses era 1%, né, e como eu fiz um bazarzinho de 10 reais, promoção dos 10, e como eu falo, fiz um bazarzinho, eu achei melhor comprar essa, eu já aproveitei e comprar para testar para vocês, e como estava um preço, uma promoção muito boa, eu comprei. Então, essas são as minhas maquininhas, essa daqui foi a primeira que eu comprei, ela tem uns 2 anos, um pouco, há 3 anos, mais ou menos na minha mãe, eu acho que vai fazer 3 anos agora, eu achei até que tinha mais, mas eu acho que vai fazer 3 anos agora, final do ano. E aí ela aceita todas essas bandeiras aqui, eu vou gravar esse vídeo explicando para quem está começando, porque tem muita gente que tem dúvida de qual comprar, né. Aí tem essa daqui, ó, essa aqui é a meninzinha, a taxa dela nos, nos, acho que é 3 primeiros meses. A vista é 1,99%, 1,99% a vista, aí agora, como já tem tempo, agora, como está para cair a vista, ela está 2,89% no débito e no crédito, a vista é 4,99%, aí, mas ela já me tirou muito do sufoco, gente, já vindo eu bastante fiado e tudo, mas é que ela já me ajudou muito, 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 muito. Aí eu tenho as quatro, que, no caso, fica duas comigo agora, uma com a minha mãe e uma com o meu esposo, quando eu viajo e tudo, essa daqui estava lá na casa da minha mãe, que eu viajei, eu dei a viajar e aí ficou lá com ela. Aí tem essa daqui, a GetNet, ela é 2% normal, 2% a vista no crédito ou no débito a vista. Aí o bom dela, que a taxa, no caso, é 5,59%, mais 2,99%, de 2 a 12 vezes no parcelamento. E ela aceita essas bandelhas aqui, já é menos bandelhas, porém as principais. E tem essa daqui, a Samarp, a Samarp Top. Ela, nos três primeiros meses, é 1% no pagamento a vista ou até 20 mil. A passando disso é 1,90% no débito, 4,60% no crédito, mais 1,50% por parcela, né? Recebe um dia útil e, no plano econômico, é 3,10% a vista, 3,90% vem até 12 vezes, só que recebe só com 30 dias. E de duas a... Ambas passaram até 12 vezes, né? E tem essa daqui, que é a mesma coisa. Essa e essa é a mesma coisa, porém essa daqui já vem com chip e pão de dados. Não precisa recarrega nem nada, aceita cartão por aproximação, aceita agora, caixa tem, QR Code, né? Faz recarga, tem uns benefícios a mais. Agora eu vou falar os prós e contos de cada uma, né? Essas daqui, ó, a taxa dela é um pouquinho alta, mas o suporte dela é muito bom, graças a Deus, eu nunca tive problema com essa daqui, nunca dei problema. E nem essa daqui também, eu nunca tive problema. Tanto é que essa daqui tem esse tempo todo, o máximo que eu já carreguei essa daqui, assim, na tomada, foi umas três vezes. Eu só não vou mostrar os cabinhos que vêm nelas, por causa que o dessa daqui e dessa, meu filho e meu marido é o mesmo, aquele cabinho padrão de celular, né? Aí eles acabaram pegando pro celular e acabou quebrando. Então, vamos pros... Eu vou falar, eu não sei muito bem de maquininha, né? Mas eu vou falar, na minha opinião, qual é as melhores, né? Essa daqui tem a taxa alta, mas o suporte dela é muito bom. Então, não te deixando a mão, cai direitinho aqui. Pra falar a verdade, eu prefiro pagar a taxa do... Eu não ponho a taxa pro cliente, né? Eu já em burro, já coloco incluso no valor dos produtos. Aí, eu já acho melhor pagar a taxa do que receber o calote, ter o prejuízo e tudo. Aí eu não tenho problema. Só que aí, às vezes, dependendo do produto, parcelar até três vezes, dependendo do produto. Só que pra parcelamento, eu usava mais essa daqui. Aí... Só que essa daqui, ela é muito boa e tudo. Só que o suporte deixa muito a desejar, gente. Que agora saiu um cartãozinho, né? Aí ia poder sacar com o cartão. Só que o cartão dela... Eu pedi dia 26 de junho. E até agora, nada. E tem uma colega minha que ela foi lá no... Ela comprou ela também. Primeiramente, ela teve problema pra entregar. Porque a gente mora numa comunidade aqui de São Paulo. Não é uma... A famosa que o pessoal chama de favela. Só que é uma comunidade... Uma comunidade carente. Como o Paul diz. Porém, não faz entrega. Eles não fizeram entrega pra ela. Aí, eles falaram que lá tava com três dias úteis. Porém, o dela... Depois que pagou tudo direitinho, aí deu um mau problema. E ela querendo a máquina que ela precisava pra usar, né? Que ela trabalha com vendas. Porém, não entregaram. Só que ia demorar 15 dias. Teve vários problemas. E ela ligando sempre. E não conseguia falar. Quando conseguia falar... Aí, preferiram ressarcir ela. Porém, falou que era cinco dias úteis. Quando a gente compra o pagamento pra ele lá, cai rapidinho. No máximo, um dia útil. E pra gente esperar pra eles reembolsar a gente, é cinco dias úteis. E ela contava na parcela de 24 reais. A parcela não. Quando ela tava 24 reais na promoção. Aí, quando... Aí, tá bom. Eles estornaram o dinheiro. Ela ia comprar de novo. Só que aí já tinha aumentado pra 58,90. Aí, mesmo assim, ela comprou. Só que aí, o cartão dela demorou muito pra chegar. O cartão da maquininha. Da própria maquininha. Que é a conta do Santander, né? Porém, ela foi lá. Deu problema. Ela foi lá no Santander. E voltou pra receber na conta dela. E eu tinha colocado pra receber no cartão. Pra poder... Que no meu banco não tem lá em Minas. Quando eu viajo, né? Porque às vezes eu preciso viajar pra Minas. E lá não tem o Itaú. Na cidade onde a nossa família do Itaú de Minas mora. Porém, aí eu com o cartão no segundo dela achava mais alto. Se precisasse dar, podia estar usando. Só que o cartão não chegou. Ainda bem que eu só fiz um real de teste. Tá lá parado. E eu ligo, ligo e não consigo falar. E o cartão tá aqui, tá pra chegar. Agora o Correios entrou de greve. E agora eu não sei mais o que eu faço. Tenho que ligar todo dia. Eu tenho que ligar e não consigo falar. É muito complicado falar pra entrar em contato. A maquininha é muito boa. A taxa é ótima. Porém, o suporte deixa muito a desejar. Tem que melhorar muito. Eu super indicava. Até agora eu tenho algum problema com o suporte. E ela é três anos de garantia. Essa daqui também é três anos. E essa daqui são cinco anos de garantia. E essa daqui, graças a Deus, eu não tive problema. O suporte entra em contato comigo direto. Pra ver se eu tô precisando de algum ajudo, de algum problema. Sempre tá me dando soluções, né? E esse daqui também, o suporte. Quando agora a pandemia caiu as vendas, eles me mandaram um vídeo e tudo. Pra me ajudar a receber, a poder vender, né? O suporte dessa daqui e dessa daqui é ótimo. Aí pra quem tá começando, eu recomendo mais essas maquininhas aqui. Tanto a PagSeguro quanto a da Samap. Pois são as melhores, por causa que eu indicava muito essa daqui. Só que o suporte dela tá deixando muito a desejar. Tem que melhorar muito. Aí, pra vocês que tá começando, quem quiser uma maquininha simples, ó. Tem essa daqui. Ela custa, às vezes, tem promoção dela. Aí ela tá custando uns 58,90. Eu comprei a minha. Essa daqui, quando eu comprei, ela foi 78,90, eu acho. 78,90, 78,80. Por aí. Foi quase 80 reais essa daqui, quando eu comprei. Aí tem essa daqui também. Essa daqui eu paguei, acho que 16,80 na promoção. Não, porém, eu comprei ela é reparada, né? Aí a novinha, sem ser essa reparada, sim. Ah, que vem com aquela capinha azulzinha. Ela tá 58,90 também. Essa daqui eu comprei dia 26 de julho e chegou dia 31. Essa daqui também chegou rapidinho e essa daqui também chegou rapidinho. Na época que eu comprei. Eu não coloquei no endereço aqui. Eu coloquei no endereço de serviço da minha irmã e chegou rapidinho, né? Aí, pra quem tá começando, eu indico essas duas. Tanto essa, quanto essa. Que não te deixam na mão. Por mais que essa daqui esteja a taxa um pouco alta, o suporte dela é muito bom. Não te deixam na mão. Se você precisar de qualquer coisa, eles estão ali pra te ajudar. Enquanto essa daqui, você... Demora muito pra vocês, quando você consegue falar, eles resolvem seu problema. Porém, demora muito pra conseguir falar. E quem já quiser investir, quem quiser poder investir um pouquinho mais, é bom, eu indico essa daqui, ó. Essa daqui é em lente tudo e ainda faz recarga. Às vezes a pessoa vem fazer uma recarga, que a minha lojinha é em casa, né? Às vezes a pessoa faz recarga e acaba comprando alguma coisa. E essa daqui você ganha 2% em cima da recarga. Digamos, 10 reais, você ganha... Cada 10 reais em recarga, você ganha 20 centavos. E não desconta o cliente. Só que a recarga é no cartão de crédito ou débito. Aí não desconta a taxa nem sua nem do cliente nas recargas. É uma ajuda que a PagoSeguro fez pra alavancar vendas da gente. Aí eu indico essa daqui. Eu indico bastante. E tem a da Samap também. A Samap também tem quem não tiver... Não ligar com esse negócio de recarga, que eu acho que ajuda, né? Mas quem não ligar, a Samap também tem uma versão assim de chip também. E a taxa da Samap é menor. Só que porém, ó, só aceita 4 bandeiras, que são as principais. Enquanto a PagoSeguro, ó... A PagoSeguro é a taxa mais elevada, mas aceita várias bandeiras. E se a pessoa trabalhar com o CNPJ no ramo de alimentação, aceita, vale a alimentação também. É um benefício que a PagoSeguro tem. Que nem a Samap e nem a GetNet tem. E essa daqui também, ó, ela é a pilha. Caso acabe a bateria dela, você é só comprar a pilha. Se tá na rua, vai no mercadinho, algum lugarzinho, compra a pilha e tá... E você volta a usar. E a... Ó, dá pra fazer... A pilha que vem nela, dá pra fazer até 300 centos. Aí, pra quem tá começando agora... Isso aqui é a minha colinha, gente. Leva mal, não. E desculpa o barulho que... Nas crianças dos vizinhos... E... Sem aula tá difícil. Desconsidera. Aí, quem... Eu indico mais essas coisas aqui, ó. Pra quem tá começando agora. Eu vou tá deixando o link aqui da PagoSeguro. E da Samap aqui embaixo no bloco de informações. Quem tá começando a utilizar a adquirir uma... Dessas maquininhas. E tem várias outras, ó. Tanto na PagoSeguro, quanto nessa. Se quiser adquirir uma maquininha. Eu vou tá deixando o link aqui. Tá bom? Mas só vim pra esclarecer a dúvida sua, de vocês. Porque tem muito consultor que tá começando agora. E não sabe qual maquininha comprar. E como eu não entendo, eu fiz um resumo aqui. Tudo bem que o vídeo ficou um pouco grande. Mas eu fiz um resuminho aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostados. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.